Mudando de assunto, o ensino à distância tem crescido no Brasil. Mas você sabe o que cuidados tomar na hora de escolher o curso e a instituição? Dona Rosângela é um exemplo de vitalidade e força de vontade. Aos 57 anos, faz administração de empresas. E com um diferencial, o curso é à distância. Entre 2011 e 2012, o número de matrículas de cursos à distância cresceu cerca de 12%. Bem mais que os cursos presenciais, que cresceram cerca de 3%. Os dados são do Censo da Educação. E uma dessas alunas de cursos à distância é a Dona Rosângela. Dona Rosângela, por que a senhora resolveu fazer um curso à distância já com 57 anos? Devido à minha empresa, eu senti necessidade de voltar a estudar, porque a gente tinha muitas dificuldades na administração. E como o filho não quis, o marido não quis, fui eu para a escola. O desafio da mãe de 4 filhos e avó de 9 netos é ainda maior. Ela explica como acompanha as aulas. A gente tem uma senha que a gente acessa a sala virtual. E através da sala virtual a gente entra em todas as matérias, recebe as instruções dos professores. Mas o que é preciso na hora de pesquisar um curso à distância? O aluno deve buscar uma instituição que é reconhecida, que é credenciada pelo Ministério da Educação e fazer um curso que é autorizado ou credenciado pelo Ministério da Educação. Pela comodidade do curso é fundamental ter disciplina. Ele tem na sua casa que se dedicar a criar um cronograma semanal de estudos. Se ele tiver essa maturidade para entender e aceitar o curso como um compromisso de vida dele naquele momento, no período do curso, ele vai ter sim um bom desempenho. Uma vez por mês, Dona Rosângela sai de Pouso Alto, em Minas Gerais, e vai a Guaratiguetá, no interior de São Paulo, para as provas. A experiência vai além da profissional. Depois que eu voltei para estudar, a ler, eu já sinto que mudou, a minha mente mudou. Eu consigo agora captar as coisas mais fáceis, sabe? Então, eu aconselho que todo mundo que puder vá fazer.